Em setembro de 72, um compositor novo lançou uma música que foi um sucesso, que até hoje é relembrado. É Sérgio Sampaio o nome dele, e a música era Bloco na Rua, vocês se lembram. Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa mais, que eu dei boteira, e que Durango que quase me pegou. Eu quero é voltar, meu bloco na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero é voltar, meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Eu, eu, por mim, queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos piso. É disso que eu preciso, ou não é nada disso, Eu quero é voltar, meu bloco na rua, brincar, voltar pra gemer. Quando eu quero é voltar, meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero é voltar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Eu quero quebrar. Só porque eu vou Everyday. Eu quero quebrar. Eu que sou filho de um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso Sou feio, desidratado, infiel, bolinha de papel que nunca vou ser réu Dormindo, eu descobri como um velho bandido que já tudo está perdido neste céu De zinco, eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo pra diante Eu descobri que a velha arca já fumou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando o rato pra comer Dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender Sorrindo E quem tira onda contigo vai pro cemitério Eu que sou filho de um sambaio teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso Sou feio, desidratado, infiel, bolinha de papel que nunca vou ser réu Dormindo, eu descobri como um velho bandido que já tudo está perdido neste céu De zinco, eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo pra diante Eu descobri que a velha arca já furou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando o rato pra comer Dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender Sorrindo Borrego, 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 borrego Borrego Morrip E aí